É o DJ Eliata, você tá no beat, porra Mas, mas, esse é o Léo da 17, sucesso tá mulher L.A. é monstrão, G7 é monstrão A novinha ficou no que fez, o passinho do magrão Depois de bafor a lança faz o passinho do magrão Então coloca a mão no chão, vai Coloca a mão no chão, DJ G7, L.A. Catucado no bucetão, DJ G7, L.A. Catucado no bucetão, DJ G7, L.A. Catucado no bucetão, DJ G7, L.A. Muita louca de chevete faz o passe do magrão Depois de um copo de whisky faz o passe do magrão Depois de fumar maconha faz o passe do magrão Faz o passe do magrão É o DJ Eliata, você tá no beat, pô Mas, mas, o céu é o Léo da 17, sucesso com a mulher Aê, DJ Guizete, o mais bravo da São Tom West L.A. é monstrão, Guizete é monstrão A novinha ficou louca e fez o passe do magrão Depois de bafor a lança faz o passe do magrão Então coloca a mão no chão, vai Coloca a mão no chão DJ Guizete, L.A. Cato, cadão, no bucetão DJ Guizete, L.A. Cato, cadão, no bucetão DJ Guizete, L.A. Cato, cadão, no bucetão É no bairro do Berga, o bagulho é lutadão Muito louca de chevete faz o passe do magrão Depois de um copo de whisky Faz o passe do magrão Depois de fumar madrão Faz o passe do magrão Faz o passe do magrão Amém.